Descobri uma chavinha, viu? E abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar, viu? Siga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar Siga aí na tela do celular É assim, ó Vai, 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 mete o que esquecer Que vai apaixonar Vai, mete o que esquecer Que vai apaixonar Vai, mete o que esquecer Que vai apaixonar Que vai começar Vai, mete o que esquecer Que vai apaixonar Vai, mete o que esquecer Que vai apaixonar Vai, 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 vai Sim, vai, vai Sim, vai, vai Sim, vai, 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 vai Alguém, abriu mais o chão Cunha Céu Eu descobri Uma chavinha E abre o coração dessa novinha Eu descobri Uma chavinha, viu? E abre o coração dessa novinha Calma, amor Vai chegar Vai Siga aí na tela do celular Calma, amor Vai, gente Siga aí Vai, mete o que esquecer Vai, mete o que esquecer Vai desculpa Vai mais o que esquecer Pela sem Vai pra궈 Toma, toma,走 Vai mais o queburgh Vai mais o que blossoms Só o zero do Chirine!